Quero saudar mais uma vez o presidente, os colegas vereadores, também todos que nos assistem pela TVL, pela internet, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, nesse dia, e agradecer a Deus pela graça da vida e a oportunidade de estar aqui. Quero saudar e dizer assim, parabéns ao Jackson e a toda a equipe do Enloucrescer, pelo trabalho que tem feito de motivar as pessoas a continuarem seu tratamento, a buscarem alternativas de recuperação, de tratamento e de acompanhamento. E eu acho que isso ficou evidente aqui, claro que eles trazem propostas, algumas delas podemos trabalhar e com certeza a Câmara pode trabalhar aqui, outras não necessariamente, vereador César, depende desse legislativo, depende de outras legislações que vão adiante de nós. Quero fazer um destaque, pedir para o Ari soltar as fotos, número um ali, das imagens da reunião que eu participei do CVV no último dia 7. Uma reunião em comemoração aos 29 anos do Centro de Valorização da Vida em Blumenau. 29 anos de transformação e de prevenção ao suicídio, de apoio às pessoas que estão em depressão e de resgate de vidas, eu diria assim. E nós tivemos também nesse mesmo dia, na última terça-feira, a oportunidade de aprovar aqui o meu projeto de lei, de minha autoria, que institui o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio. Muitas vezes a gente não sabe, não conhece, e eu tive a oportunidade de pegar o material do jornal O Caminho, que foi publicado agora no mês de outubro, e no qual descreve que mortes por depressão, vereador Veneza, subiram 705% nos últimos 16 anos. E ficou muito claro aqui, especialmente depois do suicídio do ator Robin Williams, de 63 anos agora em agosto, que isso está presente na nossa sociedade. E foi feita uma pesquisa, inclusive pela Fabiana Cambricoli, que é do jornal O Estado de São Paulo, através do DataSus, que demonstra que em 1996 nós tivemos 58 suicídios motivados por depressão. E agora, em 2012, 467. E no Brasil, nós temos anualmente, com números de 2012, 10.321 suicídios. 28 por dia. Dados que talvez não aparecem, até não são divulgados por uma questão de proteção mesmo, porque, naturalmente, infelizmente, quando um sabe, a outros parece que se motivam a tomar esse mesmo caminho. Então, nós temos que trabalhar isso, e nós instituímos aqui a data do dia 10 de setembro para esta ação, para o Dia Municipal de Prevenção. E eu quero, mais uma vez, parabenizar todo o trabalho de toda a equipe de voluntários, que nos últimos 29 anos, vereadores, não fecharam as portas nenhuma hora. Todo dia tinha alguém lá, de segunda a segunda, 24 horas por dia, ou por telefone, ou atendimento direto, para receber as pessoas e levar uma palavra, ou um ouvido, também, para atender as necessidades da população. E mudando de assunto, eu gostaria que a TVL soltasse as imagens, inicialmente, para que a gente, com a fala e a entrevista, para que a gente pudesse acompanhar. Havia uma grande reclamação por parte da comunidade, uma reclamação justa, o local anterior era inadequado, a estrutura era imprópria, e as pessoas ficavam expostas às condições que era o que a gente tinha naquele momento. Hoje, a nossa instalação é bem melhor, com ar-condicionado, com espaço, os equipamentos são muito mais ágeis, mais eficientes, mais rápidos, e a gente procurou dar mais qualidade ao serviço, o cidadão vai ser melhor atendido, o serviço vai ser mais rápido, mantém os critérios de segurança, que são necessários, então, fundamentalmente, vai melhorar muito a qualidade do serviço que nós estamos oferecendo à população. A história do estudo de identificação aqui em Blumenau já é complicada desde a época da Polícia Civil, nós tínhamos uma estrutura muito pequena ali na Delegacia Regional, e em 2010, a gente mudou para uma estrutura um pouco maior ali no IGP, na Rua São Paulo. E houve muitas reclamações com relação à acessibilidade, em relação ao estacionamento, a estar junto do IML, então, isso foi algo que nós buscamos sempre a melhoria, e buscamos um espaço maior, mais adequado. A partir de amanhã, nós vamos fazer as carteiras de identidade da população aqui em Blumenau, todos os postos de identificação das demais cidades também passam a fazer o seu expediente aqui, e nós atendemos no mesmo horário, das nove às dezessete horas, de segunda à sexta-feira, para a confecção da carteira de identidade. Então, nós estamos implantando também um novo sistema, uma nova tecnologia, tecnologia IFES, onde são coletadas as impressões de trás através de leitura biométrica, e a foto também na hora, não mais necessitando a pessoa trazer a foto 3x4 de casa. Na verdade, isso demonstra uma evolução no atendimento à população. O vereador Veneza esteve lá junto também com a gente, o vereador Lanzarim, onde tiramos a população que ficava do lado de fora, na chuva, agora eles têm um espaço interior, dentro do Shopping H, na sala 759, não há mais necessidade em dias de chuva de ficar aguardando a hora de abertura na rua, e isso é uma conquista da população de Blumenau, garantida pelo governador Raimundo Colombo, e garantida também estrutura. E quero parabenizar o governador, toda a equipe que esteve aí, também os técnicos do IGP, em especial o Daniel, por todo o trabalho de melhoria da estrutura do IGP, especialmente na questão da identificação e da confecção da carteira de identidade em Blumenau. Eu também tive a oportunidade de fazer uma caminhada, eu queria que o Ari soltasse as fotos também, ontem, junto com o governador eleito e junto com o deputado federal eleito, João Paulo Klein, pela rua 15 de novembro, em direção do Shopping H, em direção ao Palanque, o vereador Veneza também esteve presente, onde nós tivemos a oportunidade de ver, vereador César, a receptividade aos eleitos, esteve também o deputado estadual Ismael, aos eleitos, e a receptividade da população, cumprimentando tanto o governador, como o deputado federal João Paulo, como também todas as demais autoridades ali presentes. Foi um momento importante, e a presença do governador também, na abertura do desfile da Oktober, mostrando aí o seu compromisso, e garantindo os recursos, que diziam que iam baixar, vereador César, sim, foram garantidos e mantidos, exceto aqueles do ano passado, que não teve como retroceder a devolução. Então, isso, mais uma vez, demonstra a visão do governo do Estado, do governador Raimundo Colombo, com o Blumenau, de continuar acompanhando e apoiando a nossa cidade. E, para concluir, eu queria pedir as últimas fotos, Ari, também, por gentileza. Eu tive a oportunidade, no dia 27 de maio desse ano, de fazer duas indicações. Uma para fazer um rebaixo, na calçada da Rua Lagoas, e outra para fazer dois estacionamentos, estacionamentos para deficientes físicos, na Rua Lagoas. Os dois são referentes, na Rua Lagoas, é lateral ao Colégio Machado de Assis, havia ali dois estudantes, um de manhã e um de tarde, e outros que precisam se matricular gradativamente, e que não havia estacionamento, espaço de parada para deficiente físico, vereador Veneza, e havia um... Eles tinham que chegar, ou depois, para a aula, chegavam atrasados, além de serem deficientes, chegavam atrasados para a aula, ou tinham que sair antes, e havia uma complicação muito grande dos pais. E eu quero agradecer aqui, ao Gevaer, ao Dirk, ao Rafael Yenzen, todos aqui, vereador Sim, por ter atendido esse pedido, atendido o pedido da comunidade, antigo já, inclusive da Escola Machado de Assis, de todos, de implementar esses dois espaços, e garantindo, aqui, o cumprimento da legislação, e o atendimento da população, na questão, ali, do Colégio Machado de Assis, no estacionamento das pessoas com deficiência, em especial, aos estudantes que fazem uso daquele local. E, para concluir, seu presidente, já agradecendo, os 30 segundos adicionais, quero desejar, que Deus abençoe seus lares, e suas famílias, como tenha abençoado a minha. Obrigado, presidente. E aí E aí